Amigo precioso, carioca da gema, é flamenguista? Botafoguense, mas eu não acompanho muito o futebol, eu não entendo muito essas coisas, mas o pastor Antônio, ele é jornalista, obviamente teólogo, e é pastor da igreja presbiteriana da Barra, da Barra da Tijuca, ele é mestre em História do Cristianismo, pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, e é doutor em Teologia pela Faculté Jean Calvin, em Jean Calvain, não terminou, está fazendo, que fica em Ex-en-Provence. Valeu, Messias Juquens, aula de francês na infância. Mas o pastor Antônio Carlos Costa também é fundador da ONG Rio de Paz, que é uma organização que tem se levantado para ser uma voz profética no Rio de Janeiro, e ao longo desses anos tem inspirado não apenas o meu coração, mas o coração de tantos, não só ali no Rio, mas ao redor do Brasil e do mundo. É um privilégio nosso de receber, que o Senhor te abençoe, pastor Antônio. Amém. Irmãos queridos, uma boa tarde a todos vocês. Vou precisar de muita misericórdia, que eu estou vindo de dois congressos de teologia. Natal, João Pessoa, e me emocionei demais. Então, essa voz horrorosa, vou carecer de porção dobrada do espírito, e muita paciência por parte de vocês. Obrigado, Juliano, pelo convite. Me senti muito honrado. E, por conta disso, é meu desejo honrá-lo, sendo fiel ao que você me pediu que eu fizesse. Que usasse, dessa tarde, para falar sobre a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. É o artigo de fé que, segundo Martinho Lutero, sustenta a igreja. Palavras dele. Artigo de fé, mediante o qual uma igreja permanece de pé ou cai. É essa doutrina que nos distingue de todas as demais religiões. É a proclamação dessa doutrina que impede de um lugar como esse se transformar numa sinagoga ou numa mesquita. Numa escola de boas maneiras. Num local onde só se prega a moralidade e não o evangelho. É essa doutrina, portanto, que impede que o pastor se transforme num rabino ou num imã. Essa doutrina que preserva a igreja de se transformar numa usina de gente neurótica. Como sintoma dessa neurose, jovens envelhecendo antes do tempo. Em razão da carga de culpa lançada pela religião. Jonathan Edwards, após o primeiro grande despertamento que houve nos Estados Unidos, por volta de 1735, que teve como estopim a sua pregação na igreja congregacional de Northampton, procurou fazer um levantamento das mensagens que ele levara para o púlpito antes daquele dilúvio do Espírito Santo. E ele descobriu que suas mensagens giravam em torno do mesmo tema. Justificação pela graça mediante a fé. Então, nesse mês em que nós estamos celebrando os 500 anos da reforma protestante, penso que é sábio, é prudente, glorifica a Deus que façamos um resgate dessa doutrina. Pode ser que o meu diagnóstico esteja certo com relação ao protestantismo brasileiro. Não há avivamento porque nós não estamos pregando essa doutrina. É a mensagem que o Espírito Santo mais honra. De maneira que eu ouso dizer, ninguém nesse congresso vai trazer mensagem mais importante do que eu vou trazer agora, do ponto de vista do conteúdo. Vocês certamente ouvirão pessoas com mais unção, com mais graça, com mais semelhança a Cristo, mas do ponto de vista do tema escolhido, nada é mais importante do que essa doutrina. Note bem. Um homem pode passar o ano inteiro pregando a Bíblia, num lugar como esse, sem pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. E podemos, portanto, pregar a Bíblia sem pregar o Evangelho. Vamos, então, agora, conhecer o Locos Clássicos da Doutrina, que é Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Acautelaivos dos cães, acautelaivos dos maus obreiros, acautelaivos da falsa circuncisão. O apóstolo Paulo, então, chama a igreja a não manter uma relação acrítica com o pastor. Ele está aqui declarando que um homem como eu pode levar você e sua família à loucura. que esse lugar pode ser ocupado por um mau obreiro. Nesse contexto específico da epístola, o mau obreiro não é aquele, enquanto fala, uma moça cutuca a outra dizendo, eu estive com o pastor semana passada no motel. Essa passagem não está tratando disso. Não é aquele que desvia o dinheiro da igreja para sua conta bancária. Ou que se comporta como secretário da Santíssima Trindade. Sua mensagem é um oráculo. Nessa passagem, o mau obreiro, aquele a quem o apóstolo Paulo chama de cão, é o que prega Moisés em vez de pregar Jesus Cristo. Prega moralidade em vez de pregar o Evangelho. E que ensina que para um pagão se tornar salvo, é necessário que ele se torne judeu. Por isso ele é chamado aqui de proclamador da doutrina da falsa circuncisão. Se você tirar a pele do seu pênis, Deus passará a amá-lo. As maldições serão removidas da sua vida. A obra de salvação se tornará completa. Por isso que é chamada de falsa circuncisão. Lida apenas com exterioridade. A mensagem não toca a alma. Por isso que no verso seguinte, o apóstolo Paulo apresenta uma descrição da verdadeira circuncisão. Qual é a verdadeira circuncisão? É quando a navalha do Espírito passa no coração e deixa uma cicatriz eterna. Quais são as características da verdadeira circuncisão? Primeira delas, adoração a Deus em espírito. Deus se torna objeto da poesia. Salmos são redigidos para a glória do seu nome. Homens e mulheres são encontrados em estado de perplexidade, espanto, embasbacamento diante de um ser que é infinito, imutável, perfeito em todos os seus atributos. Santo, 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 leal, doce, misericordioso, paciente e que no tempo e no espaço permitiu que seu filho fosse torturado e morto. O apóstolo Paulo diz que quando o coração é circuncidado, homens e mulheres são encontrados em estado de perplexidade diante da beleza da santidade de Deus. Em seguida, ele declara que um outro sinal da circuncisão é encontrado na vida de homens e mulheres que se gloriam em Cristo. Que se alegram em Cristo. Que fundamentam o seu senso de autoestima em Cristo. Que tem a sua esperança de vida eterna estribada em Cristo. São pessoas que declaram que o que de mais glorioso aconteceu em suas vidas foi ter ouvido o evangelho bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas se gloriam em Cristo. E não confiam na carne. Isso aqui é um sinal de que o avivamento chegou. Cantar alto e forte não é sinal de avivamento. Pode ser que sim, pode ser que não. Os que receberam Jesus Cristo em Jerusalém, dizendo, Hosana ao que vem em nome do Senhor, foram os mesmos que uma semana depois pediram sua crucificação. Cair no chão, ou permanecer sentado, levantar as mãos. Orar muito. Pode ser sinal de redenção, pode ser que não. Os fariseus oravam muito. Os demônios são apresentados na Bíblia como seres de oração. Senhor, permita-nos entrar nessa manada de porcos. Oram com mais reverência do que a maioria de nós. Conhecer teologia também não é sinal de que o coração foi circuncidado. Tem para mim que os demônios são calvinistas. Conhecer passagens inteiras das sagradas escrituras de memória. Os demônios citaram o livro de Deuteronômio, com exatidão, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando sabemos que o avivamento chegou? Quando corações foram circuncidados e pessoas passaram a ser encontradas adorando a Deus em espírito, se gloriando em Jesus Cristo, com um senso profundo de privilégio, o avivamento chegou quando homens e mulheres, pelo Espírito Santo, podem dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E não confiamos na carne. Desconfiamos até das nossas boas obras. Não baseamos a nossa esperança de salvação em cuidar do pobre, da esmola, estar envolvido com a missão integral da igreja, chorar no culto, ser casto, não confiamos na carne. Não estribamos a nossa esperança de redenção nos feitos do corpo, em trabalho duro, em façanha moral, como dar o corpo para ser queimado por uma causa qualquer, ou dar a metade dos bens para os pobres, como ressalta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. A partir do verso 4, o apóstolo Paulo faz algo que dificilmente nós, pastores, nos sentimos livres para fazer. Ele se desconstrói. Ele trata de remover da sua vida o que ele poderia usar para ter uma espécie de ascensão espiritual sobre os filipenses. Bem que eu poderia confiar na carne. Bem que eu poderia confiar em esmola, peregrinação a Jerusalém, vigília, jejum. Bem que eu poderia confiar em castidade, em conhecer teologia, em memorizar a Torá. Eu engulo todos esses falsos missionários. Nenhum deles é capaz de competir comigo em termos de performance religiosa. Aí ele apresenta o seu currículo a partir do verso 5. Circuncidado ao oitavo dia. Os presbiterianos amam esse versículo. Não tinha consciência de nada. Mas os meus pais hebreus me tinham como membro da igreja por eu ser filho da aliança. Aí ministraram na minha vida o selo do pacto da graça. A circuncisão. ou seja, antes de ter consciência das verdades da palavra de Deus já havia sido consagrado a Jeová pelos meus pais. Da linhagem de Israel. Ou seja, não sou um gentio convertido, um prosélito. Eu sou parte daquele povo que Deus predestinou para a salvação. Que soberanamente escolheu entre todos os povos da terra para somente nesse povo se revelar tal como fez na vida dos patriarcas. na vida de Abraão, Isaac, Jacó, na vida de Moisés. E por isso em nenhuma nação do mundo antigo você encontra salmos de adoração. Você não vai encontrar em nenhuma religião um rei se levantando para dizer Javé é o meu pastor. Nada me faltará. Num contexto em que pessoas pecavam um filho mais velho e os sacrificavam para ganhar o favor da divindade. Você podia encontrar o povo hebreu dizendo e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges minha cabeça com óleo o meu cálice transborda procure no mundo antigo declaração como final do salmo 23 certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora por quê? Não é porque ele me ama porque ele me guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome ele tem zelo pela sua glória ele se revelou a mim e de uma tal maneira ele se demonstra zeloso por essa revelação que jamais ele me decepcionará ele me ama por amor ao seu nome ele é fiel às suas alianças aos seus pactos da linhagem de Israel da tribo de Benjamim da tribo que não entrou em intercurso sexual com os pagãos que não passou por processo de miscigenação que manteve a pureza de sangue em outras palavras não tem sangue pagão em mim eu sou da descendência de Abraão hebreu de hebreus por parte de pai por parte de mãe quanto a lei quanto a relação com a Torá membro da seita mais rigorosa do judaísmo o farisaísmo quanto ao zelo quanto a paixão quanto a luta pela preservação da pureza doutrinária e moral de Israel perseguidor da igreja porque quando eu identifiquei Cristo como um falso profeta e o cristianismo como uma seita do judaísmo eu tratei de perseguir essa gente eu nunca brinquei com religião na verdade nós estamos diante do personagem bíblico mais parecido com Martinho Lutero porque esse homem pensava em termos de um Deus que existe que criou o homem a sua imagem e semelhança que não pede idiotices dos seres humanos que aquilo que ele exige dos que criou é razoável pede amor e que nossa espécie desaprendeu amar que por onde nós passamos arrastro de destruição e miséria que a doutrina do pecado original é empiricamente comprovável e ele anuncia na sua palavra que haverá de julgar os vivos e os mortos num dia que soberanamente ele designou enlouqueceu a ideia a ideia de ir para o inferno de ser julgado por Deus de não conseguir fazer Deus sorrir o esmagava portanto é um tipo de mentalidade diferente de nós encontrarmos nos dias de hoje porque hoje nós temos justificativa para todas as canalices que praticamos relativizamos valores morais absolutos imputamos ao Estado aos nossos pais as condições econômicas a nossa primeira infância os desacertos da nossa vida e partimos do pressuposto que o métier de Deus é perdoar o que levou C.S. Luiz a dizer que nós não acreditamos num Pai Celestial nós cremos num Avô Celestial por isso essa descrição quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei irrepreensível o que ele quer dizer com quanto à justiça que há na lei quanto à promessa que a lei faz de aqueles que se sujeitarem a ela serão considerados justos aos olhos de Deus do ponto de vista comportamental eu jamais me tornei digno de ser repreendido por quem quer que seja em Romanos 6 e 7 ele diz essa gente só não podia entrar na minha cabeça porque eu entrava na casa dos rabinos olhava para as nádegas de suas mulheres minha carne tremia quando eu via uma jovem eu sentia prazer íntimo quando aquele que eu invejava tropeçava e adoecia quando aquele que eu julgava superior a mim prosperava os nove primeiros mandamentos não me causaram tanta agonia quanto décimo não cobiçarais a casa do teu próximo o campo do teu próximo a mulher do teu próximo ele chega ao ponto de dizer o contato com a lei me matou porque eu passei a desejar tudo aquilo que ela proibia era só fachada era só exterioridade não frequentava motel mas tinha um motel dentro da minha cabeça a partir do verso 7 começa a descrição do evangelho e que Deus nos batize com o Espírito Santo nessa tarde em nome de Jesus que aconteça conosco o que aconteceu na casa de Cornélio enquanto o apóstolo Pedro pregava o Espírito Santo caia sobre os ouvintes mas o que para mim era lucro eu aprendi com Martin Lloyd Jones a jamais saltar uma conjunção adversativa na Bíblia eu creio numa inspiração verbal e plenária das sagradas escrituras tal como o grande pregador galês tal como os reformadores por isso não posso pular uma conjunção adversativa como essa mas o que ele passa a falar tem conexão com o que ele havia acabado de dizer o que para mim era lucro o que ele está falando aqui o que eu poderia usar na minha contabilidade de façanhas morais e que pudesse servir de contraponto aos meus pecados o que poderia me levar a crer que havia trabalhado o suficiente para despertar a atenção de Deus e conquistar o seu amor o que para mim era lucro que me habilitava a crer que eu havia obtido a promessa da lei que aqueles que se sujeitarem a ela por ela viverão o que para mim era lucro eu considerei como perda por causa de Cristo gente isso aqui é eco do Senhor Jesus nos dias de sua carne dizendo rapaziada pastor presbítero diácono batista pentecostal metodista as meretrizes e os sonegadores de impostos vos precederão no reino dos céus porque não há pecado que Deus mais abomina do que a justiça própria a sua palavra diz que ele resiste aos soberbos mas aos humildes concede a sua graça por isso que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de espírito porque dos tais é o reino dos céus o que ele está dizendo aqui é assustador ele está dizendo o seguinte eu considerei como perda não ter amante eu considerei como perda não participar de bacanal eu considerei como perda ajudar o pobre eu considerei como perda conhecer a teologia eu considerei como perda guardar a páscoa eu considerei como perda fazer peregrinação a Jerusalém eu considerei como perda botar a minha vida em risco na perspectiva de matar os cristãos mas o que para mim era lucro eu considerei como perda por causa de Cristo vocês me perdoem não sei se alguém na história do cristianismo deu tratamento para essa passagem que eu vou dar não vou dizer que essa intenção é deliberada dele longe de afirmar isso mas vou ser transparente com vocês eu não consigo deixar de ver erotismo nessa passagem ele estava casado com uma mulher exigente batia noite e dia na cara dele o chamava de canábia aí ele conheceu alguém doce alguém gentil que não viera para esmagar a cana quebrada nem para apagar a torcida que fumega que não pedia do homem o que inviabilizava a sua vida o que para mim era lucro eu considerei como uma coisa que me impedia de herdar a salvação gratuita em Cristo o que eu podia considerar como lucro representava as mãos cheias de boas obras que me impediam de receber presente que só pode ser recebido por mãos vazias gente como não romper esse casamento e correr para esse que se tornou o amante da minha alma como diz Lutero a lei só serve para bater na nossa cara nos chamar de canalhas dizer que nós não valemos nada e que nós erramos até quando praticamos o bem pois a lei se preocupa não apenas com exterioridade mas com a motivação do coração gente como que eu posso permanecer na religião da lei se depois de ter tido esse encontro na estrada de Damasco eu fui para Jerusalém e os meus amigos me disseram de uma história que uma vez o pastor pentecostal associado ao pastor batista vamos botar um presbiteriano também flagaram a mulher no motel com o presbítero trouxeram ela para o templo na lei em Levítico há orientação para que quem se envolveu com esse tipo de iniquidade seja apedrejado quem é esse Cristo é o Cristo que se botou entre a mulher e os seus algórdios meteu o peito na frente quem dentre vós chegou aqui sem ter olhado para as coxas dessa mulher para o seu peito sem ter se sentido e ser citado ao contemplar a sua beleza quem aqui não tem tala na sua vida que seja a primeira ou o primeiro a apedrejar essa mulher silencia batistas presbiterianos pentecostais todo o protestantismo todo o catolicismo filha cadê os teus acusadores ninguém te condenou nem eu tampouco te condeno reconstrua sua vida ele coloca o peito entre a mulher e Moisés entre a mulher e a lei entre a mulher e o diabo entre a mulher e o juízo final entre a mulher e a morte entre a mulher e a cultura entre a mulher e a religião por isso que ele é chamado de alegria dos homens notem bem a vinda de Jesus não representou a vinda de um segundo legislador não o confundam com Moisés porque a lei veio por Moisés mas a graça a verdade a vontade de dançar o deboche sobre a morte a vitória sobre a lei a liberdade de consciência vieram por Jesus Cristo o Cordeiro de Deus que certamente é leão para os canalhas é leão para os religiosos empedernidos cheios de justiça própria mas sempre Cordeiro para o quebrantado de coração para aquele que quer reconstruir sua vida daquele que deseja voltar ao passado para refazer sua história verso 8 eu amo esse sim deveras isso aqui não é lugar para teatro isso aqui não é lugar para encenação isso aqui não é lugar para comportamento afetado mas isso aqui também não é lugar para quem prega dando a impressão que não crê no que proclama eu amo esse sim deveras isso é paixão aqui ele está dizendo sim deveras estou completamente intelectualmente persuadido essa mensagem essa mensagem atingiu meu coração sim deveras porque ninguém trabalhou mais do que eu para comprar afeição de Deus foi o que Lutero dizia foi o que eu vi nos mosteiros seis horas no confessionário jejuns vigílias que destruíram minha saúde e via os meus companheiros na mesma batida mas quando a morte chegava quando ela se aproximava o comportamento dos meus companheiros de monastério era um comportamento efeminado palavras de Lutero eles se apavoravam como se não conhecesse Deus no universo deixa eu abrir um parênteses aqui talvez você sonhe ser um grande pregador tenha se dedicado a tarefa de ler livros sobre homilética ouvir sermões de grandes expositores bíblicos da linguagem da favela mas parceiro se você não viu o inferno se você não experimentou a perdição metafísica de olhar para o cosmos e desejar um pai alguém que tenha todo o poder e o proteja se você não contemplou toda a vacuidade dessa vida dura curta incerta que nós vivemos e se você jamais entrou em agonia moral e percebeu e percebeu que essa contabilidade não funciona na vida de pessoas realmente conscienciosas você vai poder pregar como um advogado mas jamais como uma testemunha você não teve acesso aos fatos pergunto a você a esse elemento de sim deveras você sabe o que é perder o fio da meada na pregação você sabe Marte Lloyd-Jones achava isso sensacional nas mensagens de Paulo os anacolutos você está desenvolvendo o pensamento o pensamento o arrebata e você perde o fio da meada do que estava falando sim deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor isso aqui é linguagem de cantares por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus o meu amor aquele a quem eu me submeto alegremente sublimidade porque é sublime porque gente esse mundo está em rebelião esse mundo se revoltou contra a autoridade do rei do universo a evidência empírica de que nós não valemos nada já causamos duas guerras mundiais eu não conheço história de uma só nação que tenha se tornado rica sem a exploração da mão de obra trabalhadora olhe para o feudalismo olhe para a revolução industrial olhe para a escravidão olhe para um culto como esse vejo a mão negra do nordestino do pobre em todos os detalhes quem varreu esse chão quem botou esse piso quem fixou essas caixas quem confeccionou minha roupa quem botou gasolina no seu carro quem o serviu no restaurante todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus notem quando a bíblia fala sobre pecado está falando repito de um ser santo que pede dos homens o que é razoável ele pede amor isso é razoável nós não podemos corar de vergonha quando subimos ao púlpito para pronunciar a palavra pecado o que é pecado? pecado é não amar pecado é não ter encanto por Deus pecado é chupar manga rosa sem ações de graça o que é pecado? pecado é quem tem contato contigo não poder voltar para casa se sentindo mais amado pecado é você cobrar das pessoas o que você não é capaz de fazer o que levou Francis Schaefer a dizer a seguinte coisa eu imagino a humanidade com um gravador pendurado no pescoço toda vez que um homem ou uma mulher emite um julgamento moral Deus aperta a tecla de gravação Maluf é um canalha gravou Sérgio Cabral tinha que estar preso gravou você é egoísta gravou você só pensa em semento gravou semente gravou você é vaidoso gravou no dia do juízo final diz Francis Schaefer Deus vai apertar a tecla play vai botar você para se ouvir uma santa racional objetiva pergunta lhe será feita o que você tem a dizer sobre a forma como administrou sua vida à luz do que a vida inteira exigiu do seu semelhante somos condenados pela nossa boca o que que é o evangelho o evangelho é a história que o rei enviou o seu filho Pai Santo para se reconciliar com os rebeldes de modo justo que em vez de enviar a sua ira em tótum sobre a humanidade ele a desviou do homem e a trouxe para si mesmo punindo os nossos pecados na sua pessoa na vida bendita do seu único filho nosso senhor e salvador Jesus Cristo gente eu não preciso de evidência arqueológica para saber que essa mensagem veio do céu nenhum homem seria capaz de inventar uma coisa como essa em todas as religiões o homem é visto trazendo uma oferta nas mãos para comprar o favor da divindade no cristianismo Deus é o ofertante tem pentecostal aí? mesma coisa se perguntar se tem corintiano então vaso esse é o momento de você bater o pé no chão sapatear e dizer ô mistério isso é mistério verdade que o homem não poderia conceber que só pode conhecer mediante revelação por amor do qual aqui a resposta para Freud por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo irmão pregador da Bíblia pregue o Evangelho não pregue moralidade não transforme isso aqui numa escola de boas maneiras não vá para a rua com o seu moralismo esperando de não cristãos comportamento de cristão o pecador não precisa tanto saber o que ele deve fazer o que ele precisa é de poder para fazer o que ele sabe que deve praticar e não consegue e esse poder é o Evangelho de Jesus Cristo nós não fomos chamados para pregar moralidade nós fomos chamados para pregar o Evangelho libertador de Jesus Cristo e quando o Evangelho é pregado entre esse elemento de espontaneidade de inevitabilidade por amor do qual eu tenho para mim que essa fúria evangélica nas redes sociais a quantidade de evangélico estúpido truculento mal educado boçal é a ética sexual protestante sem a mediação do Evangelho o pessoal fica louco o que o Evangelho faz o Evangelho reconhece que pregar a lei só torna a situação do homem mais desesperador esses dias o traficante para o qual estou pregando é a palavra de Deus na favela disse para mim pastor no dia que legalizarem o bagulho que legalizarem a maconha nós estamos quebrados e vai ter gente que vai deixar de consumir pelo fato de ter deixado de se tornar proibido a lei nos faz desejar o que ela proíbe o que o Evangelho faz o Evangelho nos emancipa da lei a lei tem um colapso e morre e eu estou livre para casar com Jesus Cristo aí eu vou com a minha miséria palavra de Lutero aqui é plágio puro eu vou para esse noivo com as minhas dívidas com a minha pobreza com a minha miséria e ele as tova para si e compartilha comigo toda a sua riqueza tem para mim andam andam me chamando de marxista agora vão me chamar de liberal mas vou falar o que eu penso para mim ser cristão é viver no Uruguai o Evangelho nos põe no Uruguai 300 gramas de maconha no Rio Grande do Sul cana viatura delegacia prisão do Uruguai você fuma o seu baseado livremente o Evangelho nos emancipa da lei como diz o grande Martins Lloyd-Jones quando eu peco eu não peco contra a lei eu peco contra o amor ele morreu por mim algo caducou ainda há como diziam os reformadores por favor não me chamem de liberal deixa eu terminar o pensamento os reformadores entendiam isso a lei caducou como caminho de redenção quando ela me ameaça ela me encontra vestido da minha armadura completa ela me chama de canalha eu uso o escudo da fé satanás vem com a minha fieira de iniquidade eu desembanho a espada do espírito e ponho ele para correr ele tenta me atingir nas minhas afeições dizendo que eu não valho nada e eu uso a coraça da justiça e digo o sangue de jesus cristo me purifica de todo pecado ele tenta atingir minha mente mas ela está revestida do capacete da salvação eu digo para ele satanás parceiro você está me ajudando você me trouxe a memória um monte de pecado olha que você não foi exato teve coisa satã que você esqueceu parceiro e outra coisa esse discurso todo só está aumentando a minha dependência de cristo você está me tornando um prato cheio para jesus quanto mais você fala comigo mais eu desejo a ele e mais eu fujo da lei o mistério estou no uruguai mas nem por isso eu vou fumar o meu baseado porque embora não tema mais polícia nem cadeia tem alguém que eu amo eu não temo mais pecar contra a lei eu só quero dizer para ele que darei para ti por conta de todos os teus benefícios para comigo essa é a ética cristã se isso não for pregado esse lugar vai se transformar numa usina de gente neurótica olha vou mais longe não leia esse livro sem jesus cristo a chave hermenêutica da interpretação da bíblia chama-se jesus cristo crucificado seu livro terrível ele diz que se você não praticar o que de razoável santo justo deus pede de você você vai ser julgado temos que nos aproximar desse livro portanto com a proteção de cristo aí talvez você esteja dizendo poxa eu vim para um congresso desse olha esse camarada aqui do meu lado não vale nada olha aquele outro ali aquele pastor que não se converteu ainda e esse cara com essa história que papo é esse ele está ensinando as pessoas a serem muito mais porque deus é muito bom queridos amados irmãos usar as palavras de lutero quando eu venho para cá eu não penso na canalha eu penso nos quebrantados de coração é para eles que eu quero falar então para estes eu apresento o cordeiro para aqueles o leão lutero diz pregue jesus pregue esse amor não adianta vir com um papo de 600 versículos mostrando um cristo severo lutero dizia basta a bíblia dizer morreu por mim morreu por mim mas lutero dizia mas se você estiver lidando com batista presbiteriano assembleano cheio de justiça própria cai de pau nessa gente apresenta moisés proclama a lei mais uma vez que esta mesma pessoa tenha entrado em agonia moral e passado a bater no peito dizendo ser propício a mim pecador fala daquele que ensinou que a conversão se dá quando o que gastou dinheiro com as meretrizes voltou para a casa do pai e na maior cara de pau participou da festa como se nada estivesse acontecendo como se não tivesse pecado o irmão mais velho que representa moisés representa a lei representa os protestantes representa os católicos ele falando e o irmão mais novo na festa celebrando e só ouvindo o cântico de amor do pai este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado gente boa por isso que o nome da mensagem é evangelho é boa nova sabe qual é a prova de que um pregador está pregando o evangelho vamos ver se eu preguei o evangelho enquanto você me ouve você está sentindo tentado a dizer isso é muito bom para ser verdade então estou pregando o evangelho se enquanto você me ouve você está sendo levado a dizer isso é irracional então estou pregando o evangelho se enquanto eu prego você diz não pode ser tão fácil assim então estou pregando o evangelho se enquanto eu proclamo essa passagem você diz esse camarada aí é um antinomianista ele está pregando a libertinária estou pregando então o evangelho não tem a mínima dúvida mas pode ser também que haja gente aqui dizendo quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas estou pregando o evangelho ou então talvez você esteja diante de uma experiência estética você está me ouvindo eu não falei sobre arqueologia eu não falei sobre as provas da inspiração das sagradas escrituras Jonathan Edwards dizia a seguinte coisa em Religions Affections ora quanta gente pobre que não tem acesso a universidade não tem como ler livro de arqueologia como que essa gente alcança certeza que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou e Edwards dá uma resposta a experiência estética com esse evangelho de você olhar para a sua beleza e dizer o seguinte se a verdade existe só pode ser isso aqui porque não há nada mais santo nada mais sublime nada que atenda de modo mais profundo as necessidades humanas e aí então o que que acontece a igreja passa a ser composta de homens e mulheres bomba você foi emancipado da lei a lei tem um uso civil a lei tem um uso moral mas não é mais caminho de salvação portanto ela bate na tua carne dizia Lutero ela bate na tua carne esmurra o meu corpo e reduz a servidão para que tendo pregado a outros não seja eu mesmo desqualificado mas aqui olha na minha consciência ela não entra aqui reina Jesus Cristo aqui reina a promessa está consumado mas Lutero dizia a seguinte coisa essa é a doutrina mais difícil do homem acreditar a razão se levanta contra ela a religião idem padres e pastores e outro ponto eu não sei só o amor de Deus o poder de Deus para não permitir que Satanás matasse Lutero antes de Lutero dizer o que disse a maior declaração que eu conheço na história sobre a batalha espiritual diz a seguinte coisa que a suprema obra do diabo é se vestir de Jesus Cristo e se apresentar a você como se fosse Jesus no seu momento de maior agonia Lutero conheceu muito essas batalhas aí ele diz assim no comentário da carta aos gálatas mas como eu sei que não é Jesus e sim Satanás o Jesus da Bíblia jamais falaria de modo tão duro com o coração quebrantado o Jesus da Bíblia é um Jesus por nós não Jesus contra nós então olha agora essa isso aqui é coisa de todo mundo cair de joelho só aqui num culto pentecostal eu não consigo mais ouvir minha voz porque é só glória a Deus e aleluia olha o que Lutero declarou num dos seus sermões a lei nos faz olhar para o Sinai pegando fogo relâmpago quem tocar no monte morre o evangelho nos põe para ver o bebê mamando no seio de Maria isso é o evangelho acabou o pânico acabou a fobia agora é festa ações de graças é louvor e outra coisa uma ética que é vivida agora mediante uma outra força propulsora sai a culpa entra a gratidão estou emancipado da lei estou no Uruguai mas o amor rege minha vida esses dias eu disse isso para um policial do BOP toda semana eu estou no BOP ensinando teologia para os policiais pedido deles mistério revelaram muita falta de preconceito militante de direitos humanos sendo convidado por policiais do BOP para ensinar a Bíblia e esses dias eu tentei explicar o evangelho para eles e peguei um deles disse o seguinte amigo tem alguém na tua vida que você ame muito e que você perceba que tem grande amor por você e disse tenho o que você mais teme pecar contra o Estado ou pecar contra essa pessoa que você ama ele virou eu liso para mim o policial e disse pecar contra essa pessoa que tanto me ama que eu amo também eleve isso ao cubo ao infinito você terá a ideia de um santo na presença de Jeová não preciso de lei para praticar o bem estou fascinado estou livre agora saio pelo mundo em santa alegria para proclamar o evangelho aí Lutero dizia a seguinte coisa ele é muito bom ele dizia a seguinte coisa e agora todo aquele tempo que eu gastava com penitência com confissão atrição com trição ele conta que ele subiu as escadarias de Roma de joelhos beijava cada degrau subia cada degrau beijando o degrau até que quando ele chegou lá em cima ele conta que formulou uma pergunta para si mesmo mas será que é mesmo assim? será que Deus precisa disso tudo? um lugar como esse deveria ser o melhor de toda a cidade de São Paulo para o tratamento das nossas neuroses portanto não deixem Moisés ocupar o púlpito esse lugar é de Jesus Cristo portanto preguem o evangelho se tiver que falar sobre ética sexual ética do trabalho dos direitos humanos política em nome de Jesus o faça mediante a mediação do evangelho não transforme a igreja em escola de boas maneiras repito pregue o evangelho que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê se o Espírito Santo me perguntasse agora o que você quer com essa pregação meu servo que você saia por essas portas fascinado pelo Salvador desejoso e até o seu último fôlego de vida dizer para todos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna eu agradeço a Deus pela atenção dos irmãos não sei quantas pessoas tem aqui mas você pregar durante uma hora ninguém se mexer todos os olhos voltados pelo púlpito para o púlpito me leva a crer que o Espírito Santo está entre nós e que Deus vai fazer uma obra gloriosa nessa cidade nesse país através de você vamos ficar de pé apesar de todas as críticas que a missão integral tem sofrido eu continuo crendo que é quando não cooptada por partido político e por ideologia política é a melhor teologia para os problemas da América Latina sonho em trazer para o protestantismo brasileiro um novo conceito de santidade o conceito de santidade no qual esteja incluído a dimensão política do amor a luta pelos direitos humanos o combate à desigualdade social contudo eu já fiz uma oração ao meu Deus se esse meu encajamento se esse meu ativismo levarem a igreja a perder a perder de vista o compromisso missionário e com a evangelização do planeta me leva antes que eu cause tamanho estrago no corpo de Cristo eu estou dizendo para vocês na conclusão dessa mensagem é que se o evangelho é palavra de Deus nós não podemos nos calar nunca e essa mensagem tem que ser proclamada seja na prisão enquanto cuidamos de preso enquanto lutamos por saneamento básico por melhoria nas condições de vida do trabalhador mas sempre essa palavra nos acompanhando e o perfume de Cristo sendo exalado por nós que Deus nos transforme em evangelistas vamos orar Pai Santo te agradecemos por essa tarde bendita pela tua palavra inerrante infalível incomparável poesia em forma de teologia teologia em forma de poema Senhor mas tu sabes que agora o inferno se levanta a razão se levanta a tradição se levanta concede-nos graça para entendermos o evangelho para que ele faça parte da nossa vida e para que o proclamemos como testemunhas vivas com arte com originalidade com simplicidade com paixão e que se aprovera a ti que morramos de velhice que do ponto da nossa partida a olharmos para trás ouça isso Deus Santo que possamos ver rastro de salvação que por onde passamos pessoas conheceram Jesus no nome de quem oramos com perdão dos nossos pecados amém